Esse é o BR Market mais fajuto que eu já vi. Existem várias criptomoedas que continuam explodindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Alexandre Bianchi, sou trader e especialista em criptomoedas. Sejam muito bem-vindos, vamos a mais um vídeo aqui. Aqui, terça-feira, bitcoins, segue enfraquecido, meus caros. Olha só, vou mostrar o panorama dele aqui pra curto prazo. O que acontece é o seguinte, ele tá dentro agora de um padrão de retângulo, né? Então, olha só, primeiro toque, segundo toque, primeiro toque, aí vem aqui, faz isso, faz isso, aí vem, testa de novo. Então, ele tá lateralizando e esse padrão aqui é o seguinte, meus caros. É um padrão de continuação para baixa. Então, se você comprou lá em cima, você tem muitas chances de ver o seu ativo caindo ainda mais, tá? Porque a projeção do Bitcoin, pela minha concepção, pode cair um pouquinho mais, como eu falei no meu vídeo de ontem. Então, poderemos ver o Bitcoin cair até 41 mil, 34 mil, 30 mil, tá? Temos esses patamares de queda do Bitcoin. Vou até tirar essa linhazinha aqui, porque já rompeu o canalzinho de baixa também, tá? Então, o que vocês devem fazer? Começar a procurar outras criptomoedas, porque o mercado não é feito apenas do Bitcoin, nem de Ethereum e nem das principais. Existem diversas criptomoedas que continuam subindo no meio da queda do Bitcoin. Então, esse é o bear market mais fajuto que eu já vi, porque o bear market que aconteceu lá em 2017, aqui ó, quem viveu isso aqui sabe muito bem que fez derreter várias criptomoedas, meu caro. Várias criptomoedas derreteram muito, desvalorizaram bastante e agora temos o Bitcoin, né? Caindo aqui, só que várias outras continuam subindo, mesmo tendo o Bitcoin assim, caindo desse jeito. Inclusive, várias também estão ali segurando. Então, o momento não é de pânico, muito pelo contrário. É o momento de vocês começarem a realizar mais aportes, é o momento para vocês continuarem estudando e, principalmente, aprenderem a operar na queda do mercado, o famoso short. Então, para quem não sabe, existem três modalidades que vocês podem ganhar dinheiro na baixa, que é Binance Futures, Margin Trade e Tokens Alavancados. Essas três modalidades eu ensino passo a passo, de um jeito bem ali, completo, para quem estiver iniciante, para quem estiver ali começando do zero. Então, se você quiser aprender como é que você ganha dinheiro na baixa, na queda do Bitcoin e dos criptomoedas, vou deixar o link abaixo do meu treinamento de trader Starter Cripto, que é um método comprovado que vai te ajudar a investir com segurança e lucratividade no criptomercado, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui as médias móveis de 50 e as médias móveis de 200 períodos, tá? Uma coisa bacana é esse indicador aqui, mais e mais, porque você consegue estar colocando, olha só, várias médias móveis. Vamos ver aqui, ó, três médias móveis simples e quatro médias móveis exponenciais. Eu, particularmente, não estou utilizando mais médias móveis exponenciais, estou utilizando a simples mesmo, tá? Então, olha só, temos quase uma confluência aqui dessa média móvel com o suporte de 41 mil. Isso me leva a crer que essa região aqui vai ser um top suporte, hein? Vamos tomar cuidado para ver se o Bitcoin não vai romper essa confluência aqui não, tá? Porque ele já vai vir direto buscar essa região aqui um pouquinho mais embaixo, na região de 12%, tá? Então, isso me leva a crer que, com certeza, teremos ver. Então, se eu for sinalizar o que poderia estar acontecendo aqui com o Bitcoin, é ele continuar caindo por causa desse padrão de retângulo. Isso aqui é uma lateralização que o Bitcoin está enfrentando, basicamente é um padrão de retângulo, que ele tende a continuar o movimento baixista. E a gente coloca assim, ó, pega do fundão do retângulo, coloca aqui no final, e temos aqui a projeção, ó, exatamente em 38.474. Vamos ver se está fazendo a confluência lá na média móvel no gráfico de 200 mil. Olha só, ultrapassou, né? Mas não podemos ignorar essa média móvel, então vamos colocar um suportezinho aqui, ó. Só de proteção, vamos fazer assim, colocar azul também. Vamos ficar de olho nessa faixa, tá? Então, basicamente, o Bitcoin subiu muito nos caros, que tem que corrigir. Então, o Bitcoin segue no seu ciclo de alta da década. Olha só, vamos colocar o gráfico do Bitcoin aqui da década, né? Olha só, o Bitcoin, ele segue decolando, segue subindo. Desde que ele foi criado, ele só sobe. Mas ele sobe fazendo correções, e isso é muito normal. A gente não pode estar ignorando essa movimentação de baixo. Mas como vocês viram no meu último vídeo, tá? Temos que tomar cuidado, porque temos projeções um pouco mais embaixo, né? Se é que eu posso falar um pouco mais embaixo, né? Porque a onda C está aqui em 23.811 dólares. Vamos colocar aqui agora, novamente, no gráfico de 15 minutos. Ele está fazendo uma luta aqui bonita, né, cara? Ele está tentando sair dessa região, mas está bem complicada. Mas agora vamos falar de coisa boa. E existem várias criptomoedas que estão numa boa tendência de alta ainda. E uma delas é essa aqui. É a criptomoeda Magic, meus caros. Ela entregou uma valorização, vamos ver aqui, ó. Só de ontem pra hoje. Ontem ela abriu aqui, né? 9 horas da noite. E ela já está entregando, ó, mais de 40% de rentabilidade. Então vamos ver agora como é que funciona esse protocolo da Polygon, né? Na verdade ela se chamava Magic, aí agora está se chamando Polygon, né? Polygono. Vamos fazer o seguinte. Então agora ela é ranking 15. Agora vamos começar a ver como é que funciona essa criptomoeda promissora. Ranking 15, tá? No CoinMarketCap, está valendo 2.45, com 48% de valorização acumulada nas últimas 24 horas. Do total dela, do supply, 61% já está disponível no mercado. Essas são as corretoras e as paridades que ela está disponível. A Binance representa 35% de todo o volume. E a gente pode estar clicando aqui, ó, no site oficial. Então, basicamente, ela faz o seguinte. Qual é o projeto da Polygon? Ela é um protocolo e uma estrutura para construir e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum. Agregar soluções escalonáveis no Ethereum, dando suporte a um ecossistema Ethereum de várias cadeias. Então, basicamente, temos o seguinte problema no criptomercado. Na verdade, na Ethereum. Que é problema na escalabilidade e problema nas taxas. Então, a blockchain da Ethereum, cara, está sendo cada vez mais utilizada. Então, ela não está conseguindo dar conta de toda essa estrutura de aplicativos que estão sendo utilizados nela. Então, esse é um gargalo muito forte. E é por isso que serve a Magic Network. Ela serve para ajudar a Ethereum. Então, se temos a Ethereum aqui no top 2, e ela é uma das principais criptomoedas. É óbvio que uma criptomoeda que faça ali conexão com a Ethereum, iria estar subindo também. Então, é por isso que a Magic, ela está decolando, Polygon Magic, vai estar subindo. Porque, meus caros, não tem como, né? A Ethereum é um gigante. Mas, existem também outras criptomoedas que estão surfando nesses problemas de gargalo da Ethereum. Com uma criptomoeda Solana, que eu comprei ontem, já estou com mais de 12% de lucro ali. Já coloquei para a Hold, já coloquei até para a Steak, criptomoeda sensacional também, tá? Então, agora ela começou um processo corretivo. Vou ficar de olho também, porque em breve ela poderá estar subindo. Basicamente, vou dar uma operada em ATH, tá? Então, voltando aqui para a Polygon, ela fala o seguinte. Polygon combina o melhor da Ethereum e blockchain soberanos em um sistema multi-cadeia completo. A Polygon resolve os pontos problemáticos associados à blockchain, como altas taxas de gás, que é aquela criptomoeda lá, e velocidades lentas, sem sacrificar a segurança. Este sistema de várias cadeias é semelhante a outros, como Polkadot, Cosmos, Avalanche. Mas com pelo menos três vantagens principais. É capaz de se beneficiar totalmente dos efeitos da rede do Ethereum. É inerentemente mais seguro, é mais aberto e poderoso. Então, ela tem aqui, mostrando como é que funciona o desafio. Ethereum é a plataforma de desenvolvimento de blockchain preferida, mas tem as limitações. Olha só. Então, ela tem problema de taxa, né? Ela não tem baixo rendimento, acaba sendo um pouco mais lento. E aqui está explicado, bem passo a passo, como é que funciona esse projeto aqui. Então, ela entra para salvar, para ajudar a escalabilidade da Ethereum. Então, é por isso que está rolando uma especulação bem forte na criptomoeda METIC. Eu achei também mais duas criptomoedas que estão bem próximas aqui da TH, que é a criptomoeda XVS. Olha, olha só. Vou dar uma dica de price action aqui, muito importante, que eu fui adquirindo só com o tempo de tela, que é o seguinte. Sempre quando uma criptomoeda está próxima de uma TH, ela vai e cai. Aí, do nada, começa a rolar um pump, igual está acontecendo assim. Na hora que rompe, existe uma grande chance de ser um falso rompimento, porque o movimento já está fadigado. Então, é o que eu costumo ensinar para os meus alunos de exaustão de quendos. Então, olha só. Maruboso, 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 esse quendo grande, maruboso, maruboso, dias longos. Então, é uma sequência de maruboso e dias longos. Isso aqui, na verdade, é uma exaustão do movimento. Então, isso pode trazer um possível cansaço para o movimento. Então, na hora que romper, cara, existe uma probabilidade muito grande de fazer assim, ó. Fazer um falso rompimento, porque o movimento todo já foi puxado, e quando ele rompe, já está bem cansado. Então, exaustão dos quendos é uma técnica de price action que você só vai aprender comigo, meu caro, tá? Então, sempre que uma criptomédia estiver rompendo assim, ó, lá de baixo, fazendo uma sequência de quendos grandes, toma muito cuidado, tá? Porque isso pode ser uma exaustão dos quendos, uma possível movimentação que possa estar sinalizando fraqueza do movimento. Temos mais uma criptomédia que está explodindo, que é a SNX. Então, vocês estão vendo que existem várias criptomoedas explodindo? Então, cara, se você está de fora, você continua perdendo dinheiro. Porque no meu método, eu ensino o seguinte, que você tem que ter olhos de águas, você tem que peneirar todas as criptomoedas que estão ali na Binance, na paridade, o SDT. Porque quanto mais criptomoedas você monitora, maior é a sua chance de ganhar dinheiro, tá? Então, meus caros, eu espero que eu tenha sido, cara, bem enfático aqui e ensinar que abra os olhos. Saia do Bitcoin, Ethereum, você pode comprar, tem que rodar assim, tem que investir para longo prazo nesses ativos. Mas o que eu quis dizer é que você comece a monitorar outras criptomoedas também. Porque como eu mostrei hoje, várias criptomoedas estão ali subindo, decolando. Estão ótimas para você operar ali no day trade, se você souber operar no day trade, tá? E se você gostou desse vídeo, mais um botãozinho do like, compartilhe esse vídeo, dê seu comentário aqui, crítica ou sugestão. Me siga no meu Instagram e me acompanhe também no meu blog, que atualmente é o maior portal de criptomoedas da América Latina. Alexandre Bianco e Trader. Então é isso, meus caros, e bora pra cima do mercado. Se você quiser sair da crise, sair do desemprego, começar a investir no Bitcoin e nas criptomoedas com segurança e lucratividade e fazer esse ano de 21 o melhor ano da sua vida, eu vou deixar o link abaixo do meu treinamento de trader, Starter Cripto, onde eu te ensino uma metodologia pra você lucrar de 500 a 1.000 reais todos os dias no criptomercado. Você vai ganhar dinheiro no conforto e na segurança da sua casa ou de qualquer lugar do mundo fazendo o seu próprio horário e sem depender de chefes. As vagas já estão acabando, então se inscreva agora antes que as vagas se encerrem ou o preço aumente. O link tá bem na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Até mais e eu te vejo lá dentro.